Bola na traga e não quero placar Bola na área, serenquim pra cabiciar Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um misto A bandeira no estádio é um misto O irmão dele é o Renato Melo, solta na esquerda Fábio aqui recolhe Fábio na frente agora Procura jogado, a jogada é boa Lá do esquerdo no gramado Bola vem pra Vidão Voltou na direita agora pra Paulo Ricardo Vai pra mim de fundo Por baixo, mexendo com tranquilidade Pra roubar ali O Fábio Vai jogando pra Dom Pedro Zero a zero Passamento na fila É pra buscar a bola de novo Marlin, você vê ele aí com a camisa número 11 Solta do lado esquerdo agora pra Fábio Trabalha no meio Zé Ricardo Lá do esquerdo A bola é boa Fábio recebe de novo Vai pra mim de fundo Vem cruzamento Forte demais Pra dentro da grande Oito pra você Aqui no recorte O futebol é possível É o futebol O recorte pra você A Maral recolhe a provisão Zero a zero Lá do esquerdo pra Fábio A jogada lá do outro lado Passe errado Na bola O Paulo Ricardo Passava livre pela direita Vai na contra-ataque Pro Dão Pedro Solta na jogada Botou na frente Michel Chegou primeiro Fernando Salvatido Reclama O celócio risado À beira do campo Esbraveja É um toque por baixo Da sombra Pra solta Pelo lado esquerdo Vai funcionar ali Na saída Do Yves Ele deve ficar ali Como o terceiro zagueiro Ou seja Do gol Lá do esquerdo Lá vem o Dom Pedro Fábio no detalhe Cruzamento pra dentro Ele abriu com a velocidade Ele abriu com a velocidade E a entrada Principalmente Com esse garoto Fábio Que é o lado esquerdo Invadiu Pode marcar Perde o ângulo Bateu travado Com a zaga Ele já Afogou-se ali na entrada Ele já estava dentro Da grande área Ele poderia ter conduzido E é sempre o artimeiro do time Qualquer coisa A liderança do Brasil Não pode deixar De não ter certeza A vitória Parcel do governo Deve ter sido oito pontos Bola nos três primeiros Vai conseguir uma grande Vem na entrada Vem na entrada Olha Em ús Vem na entrada Vem out Vem na entrar Vem na protects Cad Scall Vem na entrega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL